Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Bukerang apresenta Neurobusiness, a mente do mercado, de Pedro Camargo. Narração, Leobaldo Prado. Pré-conceito não, pré-histórico. Nosso cérebro econômico primitivo prefere pessoas inabilitadas, velhos e pobres. Está indignado com o que disse? Por quê? O sistema de saúde privado é mais caro para eles? Indenizações por morte em acidentes trabalhistas também? Por quê? As oportunidades de trabalho são muito menores para eles? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O motivo é simples. As bases do comportamento humano, como sempre digo, estão ligadas diretamente à sobrevivência e à reprodução. Ambas têm um valor, um preço. E como os mais novos, ricos e saudáveis podem manter seus genes por mais tempo e reproduzir mais, eles têm maior valor para o grupo, maior capital social. Duvidas? Pois então, vamos aos fatos. Depois você diz se concorda ou não. Planos de saúde são inviáveis para idosos, sendo que eles são quem mais precisam e mereceriam ter valores baixos, porque produziram para a sociedade por muito mais tempo que os jovens. A aposentadoria é vista como um custo enorme para o Estado, um peso, e paga menos do que o sujeito precisa e teve a vida toda. Tem um custo envelhecer e um preço mais baixo para o mercado. O sistema de planos de saúde funciona por sinistralidade. As operadoras administram a arrecadação do pagamento das mensalidades e indenizam a aqueles que precisam fazer uso dos serviços médicos cobertos pelo plano naquele período. Pressupõe-se que o idoso utilizará mais o seu plano e, portanto, o risco médio de sua faixa etária é maior. Compreende-se por que ele deve pagar uma mensalidade maior. E o valor do que ele já pagou. Ele contribui mais para o plano em 10 anos do que o jovem. E nem sempre usa tanto quanto pode ou deveria. Por que a inequidade? As pessoas dizem que o preço da vida é incalculável, mas para o desastre de 11 de setembro, o fundo de compensação das vítimas que o Congresso americano aprovou por causa dos ataques contra o World Trade Center em 2001 teve critérios rígidos e que, pasmem, coloca as vidas das vítimas numa escala de valores. Este e outros órgãos públicos e privados daquele país sugerem que alguém com mais de 70 anos vale apenas 67% da vida de alguém mais novo. Indenização de morte por acidente. O cálculo é feito pelo tempo que o indivíduo teria de vida produtiva e o quanto ganhava. Correto? Portanto, o mais novo vale mais que o mais velho e o mais rico vale mais que o mais pobre. Simples assim. Quem podia trazer mais caça por mais tempo era mais valioso na savana. Só na savana? Ué, escala de valores para a vida? Mas a vida não tem preço? Tem um valor inestimável, não é mesmo? Até certa idade, para você e para a sociedade. Depois dos 70, só para você e seus próximos. Vamos, então, parar com o mimimis. Assim é o comportamento humano e de grupo, chamado de sociedade, dirigido pela sobrevivência e reprodução. Assim é a economia, que primitivamente está ligada à capacidade de caça. Pode trazer muitas grandes caças porque é novo ou rico, ótimo, tem valor para o grupo. Não porque é idoso, pobre ou deficiente. Cai o seu valor de caça, portanto, diminui o seu valor econômico para a sociedade. Capital social igual a capital de caça ou busca de proteínas, gorduras e açúcar. Sociedade moderna com o cérebro primitivo, cérebro da savana. Quando caçadores, coletores, os velhos eram um custo, pois não podiam caçar e comiam. E crianças defeituosas eram às vezes mortas pela mãe logo no nascimento. E sujeitos com pouca habilidade para caçar também não tinham grande valor para o grupo. Como ainda o é em sociedades caçadoras coletoras ainda existentes pelo mundo e Amazônia. Assim, continuamos nós nessa sociedade tão moderna, tão avançada, mas com cérebros e comportamentos tão primitivos. É natural. Só a biologia pode te dar um diagnóstico. As ciências sociais não nos fornecem padrões. A biologia, sim, a partir do momento que somos da mesma espécie e agimos inconscientemente, da mesma maneira, sob as mesmas circunstâncias. De acordo com a teoria da administração do erro, na tomada de decisões em condições de incerteza, dois tipos de erros precisam ser levados em consideração. Falsos positivos, ou seja, decidir que um risco ou benefício existe quando isso não acontece. E falsos negativos, ou seja, deixar de notar um risco ou benefício que existe. Os falsos positivos também são comumente chamados de erros de tipo 1. E falsos negativos são chamados de erros do tipo 2. O complicado é que não temos informações suficientes para tomar decisões e o nosso cérebro prepara o corpo para o prazer ou para a luta ou fuga. Só que a dor, o circuito cerebral do medo, é duas vezes e meia mais forte do que o do prazer. Portanto, nosso cérebro vive evitando o perigo, seja ele real ou imaginário. Lembre-se que o mundo é produzido dentro do seu cérebro e não fora dele. O cérebro é inimigo da incerteza. É um mecanismo antigo, ancestral, tentando adaptar-se ao mundo moderno. A certeza é uma informação gratificante e dá prazer assim como a comida e o sexo. Vieses cognitivos são a ideia de que o cérebro humano tem evoluído para raciocinar de maneira adaptativa. Isso significa nem sempre perceber o real ou mesmo pensar de forma racional. E o viés cognitivo pode ter evoluído como um mecanismo para reduzir o custo global de erros quando confrontado com tomar uma decisão em condições de incerteza. Daí você antecipa o falso positivo para evitar erros. É aí que está o problema. Falsos positivos podem nos levar a graves e circunstanciais erros que podem ser fatais em negociação. Olha só um exemplo clássico. É difícil vender para tal comprador. Erro tipo 1. Se você achar que será difícil, mas é só boato, você cometeu um falso positivo. Erro tipo 2. Você acredita que é só boato, relaxa e acaba perdendo a negociação. Cometeu um falso negativo. Por essa razão e por outras que eu não acredito nessas ferramentas frias de livros de negociação, regrinhas ou sete passos e coisa e tal. Negociar é um jogo biológico. Trata-se de perceber expressões faciais, mentira e auto-engano, níveis hormonais por gestos, respiração e respectivo sentimento. Ou seja, pistas biológicas inconscientes que sinalizam comportamentos. E sabe o melhor? Tudo é padrão humano. É da espécie e se dá da mesma maneira em todos nós. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história!